E aí galera, beleza? Eu sou o Leandro, sejam muito bem-vindos ao meu canal E no vídeo de hoje, galerinha, 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 galerinha Trago primeiras impressões e unboxing do perfume de Yves Soloran, galera Mais selfie, lacrado, como prometido pra vocês E peço desde já que vocês fiquem até o finalzinho desse vídeo, pessoal Porque tem muita coisa boa aqui pra vocês Vou fazer aqui, galera, duas primeiras impressões pra vocês em unboxing Que é desse cara e do Mi Andy Comigo não tem Jabazice, que não é youtuber vendido, não Faz um, depois o outro, que não sei o quê Aqui já vai logo os dois de uma vez E amanhã eu já venho já com o vídeo já de teste de projeção, fixação Elogios desse carinha No vídeo da manhã também já coloco também o teste também com o Myself A similaridade, porque esse cara aqui, a similaridade com a original é brutal, tá bom? Não tem nem o que tirar e nem o que colocar Pra mim é o perfeito Incrível como ficou esse Myself aqui do Brian Peterson É o mais top que tem E esse daqui é o In The Box Mi Andy Parece fanha E Andy, E Andy De onde tiraram esse nome aqui, pessoal? Mas vamos ver aí se o perfume é top mesmo, tá bom? Fica até o final desse vídeo que eu vou falar também sobre a ação de R$2 no Pix Que já é domingo, galera, tá bom? Então vamos lá pro vídeo não ficar muito longo Galerinha, bora então pro unboxing desse cara aqui O perfume não foi barato, tá bom? Pode pesquisar aí que o perfume não é barato Vamos lá Abrir o Myself De Yves Soloran Essa versão aqui É a versão Eau de Parfum Já tem a versão Parfum Mas ainda não está vendendo no Brasil, tá bom? Aqui mostra aqui Que você pode estar também carregando ele, tá? Ele é rosqueável a tampa Aqui mostra a fotinha aqui Que pode estar rosqueando E comprando o refil Pra estar carregando o seu frasco Olha só que top Isso aqui merece toda a atenção Que não foi barato o perfume Olha isso aqui Myself escrito aqui Todo original, tá bom? Quem sabe isso daqui pode ser seu Um dia Em uma açãozinha Muito top Muito, muito top Então vamos abrir aqui a criança E ver o perfume Galera, 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 galera Então vamos abrir aqui Olha que top Só a apresentação, galerinha Eu queria o Le Parfum Mais fotinha O Le Parfum Fechar aqui a caixinha Fechar aqui de lado E olha isso, pessoal Olha a apresentação do perfume Zerado Olha isso Vou pegar pelas quinas Pra não ficar a marca de dedo Le Parfum escrito aqui embaixo Embaixo aqui vem o selinho Tudo original Tudo original Tá bom Aqui, ó Tirar a tampa Galera, tampa pesadinha Tampa pesadinha Vamos ver o borrifador da criança E já ir Para as notas Olha aqui, galera Borrifadorzinho Ó Borrifador ele Opa Borrifador ele Galera, o cheiro já está vindo aqui Estamos falando aí de o myself original O cheiro é delicioso Então eu vou espirrar o original aqui nessa mão E vamos para o cheiro Olha isso aqui Vamos agora para o cheiro Antes de ver o cheiro Nós vamos para as notas As notas desse perfume de topo é Bergamota da Calabria Bergamota Notas de coração Flor de laranjeira Notas de base Ambroxan E patchouli Galera O cheiro já se espalhou tudo aqui Isso aqui é outra pegada O perfume é top Gente do céu Não é querendo falar não Mas esse perfume aqui Myself do Brian Peterson É como se estivesse espirrando ele na mão galera É incrível E a pessoa que ganhar No primeiro aqui pessoal Vai estar bem servido Que vai ter o perfume praticamente como se fosse o original O perfume é top Então vamos lá para o cheiro Vamos lá para o cheiro dessa criança Vamos lá Vem comigo galerinha Vem comigo Vem comigo galera Vem comigo Vem comigo Vem comigo Luau 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 Galera O perfume é top demais galera Nada como ter o original em mãos Eu tenho um decante Eu tenho um decante Que eu comprei Na The King of Decants lá Desse carinha O dia que eu fiz o vídeo dele Que é perfeito Com o original Galera O perfume é top O perfume é top Vamos ver que horas eu borrifei ele na mão aqui 1h13 Tá pessoal 1h13 Galera Aqui é o seguinte Para que esse perfume aqui Balada Encontros Dia a dia Isso aqui é para todas as ocasiões Ponto E acabou Vou fazer o teste dele de projeção e fixação Junto com esse cara aqui Esse daqui Eu já sei já que ele fixa mais de 8 horas na minha pele Tá bom Esse perfume do Brian Peterson fixa mais de 8 horas Eu posso falar abertamente de todos os perfumes Porque eu comprei com o meu dinheiro Porque não sou um jabazeiro Comprei com o meu dinheiro que não sou um jabazeiro Ponto final e acabou E espero que em The Box tenha feito o perfume top aqui Porque a gente vai testar Entendeu pessoal Aqui ó Ó Então sem mais delongas O perfume é topíssimo galera O perfume é topíssimo Então vamos abrir esse carinha aqui In The Box Esse é o vídeo que você queria ver galera Esse é o vídeo que você queria ver Sem enrolação Sem demora Sem jabazice Sem ser um vendedor de perfume Vamos abrir aqui o In The Box Paguei Eu acho que 169 Alguma coisa assim 169 Com frete aí Nem lembro É Miande Como se fosse fanha falando Miande 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 Aqui ó Miande Vamos abrir aqui O que é Miande? Eu não sei o que é Miande Vamos abrir o perfume Caixinha aqui Bem top da In The Box Caixinha toda preta Eu gosto dessa Dessa apresentação da In The Box Já é jogar a caixinha pra lá Mas vamos deixar aqui Do lado aqui da original Vamos ver então se esse perfume aqui Ele é um contratipo fidedigno Ou ele é Um similar Porque o contratipo é aquele perfume Que chega aí Beirando a perfeição do original O cheiro é igual E o similar É aquele perfume que Só lembra Entendeu? Ele tem uma lembrança olfativa Ele não é um contratipo Que é fidedigno Original Entendeu? Os 90% Vamos ver se é similar Se ele só é similar Ou se ele é Realmente Um contratipo aí Fidedigno Então Vamos espirrar A criança aqui Galera O cheiro do perfume É Sensacional Vamos lá Espirrar aqui Já vi algumas resenhas Já Mas só que resenhas Que a gente vê desse cara aqui É só youtuber vendido Jabazeiro Que é pago pela empresa E aqui Não tem essa jabazice Galera O borrifador Ele dá um jato seco Que vai com tudo Olha isso aqui Tá vendo? Ele vai Ele faz um fininho Um fininho só Ele solta Perfume é top Borrifador Eu gostei Ele não Ele dá aquela borrifada Bem forte Esse daqui Ele já se espalha mais Entendeu? Ele se espalha no corpo Com a borrifada Você consegue espalhar mais Esse daqui Você tem que espirrar ele Bem de longe Tomando cuidado Com os olhos Tá pessoal? Porque ele dá uma borrifada Bem seca E forte Ó Ó Tá viu pessoal? Ele dá uma borrifada Seca e forte Então muito cuidado Olha aqui galerinha Vamos lá então Vamos lá galera Vamos ver aqui Eu quero ver aqui O da In The Box Eu peguei aqui do site Da In The Box Tá as notas É as mesmas notas Mas vou falar pra você As notas de saída Desse perfume É bergamota da Calabria E bergamota Notas de corpo Flor de laranjeira E notas de fundo Ambrofix E patchouli Pode ver que as duas notas São muito parecidas Tá pessoal? As duas notas São Praticamente aí As mesmas notas Só Que não é A mesma matéria-prima Porque aqui As matérias-primas São matérias-primas importadas Por isso que o perfume Custa o que custa É muito caro também Por causa da vibe Entendeu? Que tá tendo esse perfume lá fora Entendeu? Tá raipado Esse perfume Por isso que custa o que custa E as matérias-primas também São matérias-primas importadas Aí de altíssima qualidade Então vamos ver então Se esse perfume aqui É um fidedigno ao original Vamos lá Luau! 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 Galera! Luau! Parabéns In The Box Meus parabéns Não sou jabazeiro Não sou um vendido Galera do céu Galera do céu Tá de parabéns Galera A diferença é isso aqui A diferença é mínima Vamos ver na secagem do perfume Galera O perfume é muito top É muito top Aqui ele já secou na minha pele Eu vou dar mais uma espirrada aqui Pra gente ver as duas aberturas do perfume Tá as duas saídas Aqui já tá praticamente aqui na secagem O perfume aqui tá delicioso na minha pele Galera O perfume tá idêntico Não posso mentir pra vocês pessoal Não tenho rabo preso com a In The Box Não ganhei esse perfume Eu comprei com meu dinheiro Porque não sou um jabazeiro Se o perfume fosse ruim Eu ia falar pra vocês Eu estou aqui ó Com o original na mão Se eu não tivesse com ele Eu também tenho decante Mas eu estou com o original em mãos E o perfume está Se dedique no perfeito Meu Deus do céu Galera Pra você Que é um consumidor Um comprador de perfume Galera Vocês tem que entender uma coisa Eu não tô nem aí Pra desgraça de notinha Entendeu? Nossa Aqui Tá igual galera Mas só que tem uma notinha A flor de laranjeira Galera A flor de laranjeira Mas o onbro que sangue Que deixa o perfume mais sexy Ele não tá ali igual Não pessoal O perfume Tá digno De ser um contratipo Se tiver diferença É coisa mínima Mas o perfume Pra primeiras impressões Está fidedigno Está de parabéns Está aí Praticamente aí Pau a pau Com o Brian Patterson Aqui galera Está pau a pau Aí com o Brian Patterson O perfume Tá muito bom Galera Fizeram aqui Um produto top Os caras já sabiam Que eu ia trazer aqui Pro canal Provavelmente E fez um perfume aí Top Pra mim não falar Groselha aqui Galera O perfume Tá top O perfume Ele tá Esse perfume Da In The Box Ele tá Como se fosse O do Brian Patterson Então dois contratipos Top Pau a pau Aqui galera Por quê? Porque os dois Esse aqui É explosivo Os dois são explosivo Abre mais forte Do que o original Sem perder aí A similaridade Porque o perfume Tá top Galera do céu Meu Deus do céu Gente Vou falar uma coisa Pra vocês Galera 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 Gente É como se estivesse Colocando O mesmo perfume No nariz Galera É o mesmo perfume Amanhã Eu venho com um testezinho Aí Entre os dois Não vou espirrar agora Porque vai ficar muito perfume Na pele Vou ficar aí um testezinho Entre os dois Brian Patterson e ele E o original Vamos ver os três Como vai ficar na pele Mas galerinha do céu Vou fazer o teste Hoje De projeção Fixação E elogios Já vou levar logo Os dois Logo pro trabalho Pra falar de um E do outro Quando o tempo Durou na pele Galera do céu Se ele for Igual do Brian Patterson Que fixa mais E projeta mais Que o original Gente O perfume Vai ser top Vamos ver Até onde vai O perfume Porque aqui Ele tá bem forte Ainda na pele O perfume Não decaiu Aqui Tá ficando Mais suave Mano Tá muito Fidedigno Ao original Parabéns Pra In The Box Por fazer esse perfume Todo mundo sabe Que eu não sou Um vendido Da perfumaria E aqui Eu trago a verdade Pra vocês Esse perfume Aqui Ele tá igual O Sweet From Heaven Que o perfume Sweet From Heaven Da In The Box É perfeição pura Com o original Galera Aquele perfume Ficou incrível Sweet From Heaven Esse perfume Aqui galera Meu Deus Do céu Meu Deus Do céu Que perfumaço Gente Ficou idêntico Eu comprei O original Por causa Desse carinha aqui Myself Do Brian Patterson Entendeu Eu comprei o original E se eu tivesse com esse aqui também Eu ia comprar o original Porque eu gostei demais Foi aquela resenha De youtubers vendidos Contratipo Que virou O contratipo Que virou frasco Sabe Que virou original Tipo aqueles youtubers Que fazem esses perfumes De youtubers Essas resenhas De youtubers vendidos Gente O perfume Ficou top Fica até o final Desse vídeo Agora Que eu vou falar Da açãozinha De dois reais Pra vocês Tá bom Galera O perfume Ficou top Ficou top 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 Galera do céu Então amanhã Tem vídeo Hoje eu vou levar pra balada Pra fazer o teste dos dois De projeção Fixação E elogios Tá bom pessoal Eu quero ver Se ele vai bater Esse carinha aqui Mas o perfume Vou te falar Que Galera Vale cada centavo Você colocar a mão Nesse cara aqui Porque se você tiver esse Ou se você tiver esse Claro que a empresa Não tá mais funcionando Ou vai voltar ainda um dia O Brian Patterson Mas esse cara aqui Vale a pena Terem na coleção Porque de primeiras impressões O perfume Tá muito igual Entendeu pessoal Realmente Não posso mentir Pra vocês O perfume Tá muito top E muito igual E tá aparecendo Aqui na pele Que ele vai fixar Por um bom tempo Olha aí A oleosidade Dos dois perfumes Se você quiser esperar Amanhã O teste de projeção E fixação Eu trazer pra vocês Aqui Vocês sabem que eu sou Um consumidor Aqui não tem desgraça De notinha Aqui eu falo Se o perfume É igual ou não E se vale a pena Comprar Então Vamos rapidinho Aqui Falar aqui Da açãozinha Pra vocês Vou deixar aqui De lado os dois Aqui ó Galera O perfume É surreal Pessoal O perfume É surreal Vou deixar aqui ó Você é louco Galera O perfume Ficou surreal De gostoso Então pessoal Vou falar aqui Da açãozinha Pra vocês De dois reais Tá bom Pra quem não tá participando Ainda Corre pra participar Quanto mais piques Fizer Mais chance Você tem de ganhar Olha Que rima foi essa Galera Galera Olha aqui ó Corre pra participar Que quanto mais piques Fizer Mais chance Você tem de ganhar Galera Então vamos lá Então Primeiro lugar Vai pegar Cinco perfumes Topíssimo Brian Patterson Que é O Lemale Elixir Brian Patterson Cone 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 Do original Pessoal Não tem nem o que tirar E nem o que colocar Eu também tenho o frasco do cone Do Lemale Elixir Dourado grande Aqui E não tem nem o que tirar E nem o que colocar Eu nem tava usando o meu Aqui eu tenho O myself Do Brian Patterson Também Aqui eu tenho O leiton Leiton Tá bom Leiton Tudo Cone Aqui pessoal É absurdamente Idêntico Os perfumes Aos originais Aqui é o side effector Tá bom O primeiro lugar Aqui ó Vai levar Cinco perfumes Que são Idêntico Aos originais Não tem nem o que tirar E nem o que colocar E aqui é o feminino My way Feminino My way Vai levar aí Cinco perfumes Bem top Para casa Tá bom O primeiro lugar O primeiro lugar Aqui pessoal Vai levar cinco perfumes O segundo colocado Segundo lugar Vai levar aqui O Versace Pro Romy Brian Patterson Haltane Brian Patterson Ultramale Brian Patterson E Vip Black Brian Patterson Todos os perfumes Cheios Até o talo Galera Todos os perfumes Cheios Até o talo E tudo com caixa Para vocês Tá bom E o terceiro lugar Vai levar Três perfumes Vip Rosé Feminino O perfume É idêntico Ao original Eu tenho o original Aí Tem aqui também O Scandal Pro Home Também tem o original Frasco de 150ml Esse perfume É surreal Muito idêntico Ao original Tá cheinho Galera Só usei aqui Mesmo para fazer Um box Todos eles Praticamente E eu tenho aqui O Aqua de Dio Que é o que mais Tá usado aqui Um pouquinho Tá vendo Tem só uma unha Só uma unha De uso aqui Quase nada Galera Quase nada De uso aí Tá vendo Tá cheinho Cheinho Aqua de Dio O perfume Tá top Com o Jorge Armani Todos aqui Brian Patterson E o top comprador Para não ficar sem nada Caso ele não ganha Vai levar Um Fakar Black Fakar Black Similaridade Absurda Com o Ai De Yves Soloran Também Com o Ai De Yves Soloran Tá galera Que é da mesma casa Que é da mesma casa Do Myself Yves Soloran O perfume Tá top A açãozinha Tá top Amanhã Sabadão Quando eu vir no vídeo Eu vejo Se eu incluo Mais alguma coisa Para vocês Lembrando que Quando eu for fazer o Pix Na descrição Na descrição do Pix Antes de fazer Deixa lá Deixar uma mensagem Deixa lá o seu contato Tá pessoal Uma mensaginha Se você quiser Escreve no UAU O que você quiser Mas deixa lá o seu Pix Para ficar mais fácil De encontrar você E você não precisa Fazer o Pix Dois 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 Não pessoal Pode fazer o Pix Tudo de uma vez só Tá bom O top comprador Muita gente tem dúvida Aí O top comprador Ele também pode levar Aqui pessoal O primeiro lugar Ele pode levar Também aqui O segundo lugar E ele pode levar Aqui O terceiro lugar Entendeu Junto com o top comprador Então top comprador Ele participa da ação O único que não leva Aqui alguma coisa Pessoal É tipo assim Você ganhou o primeiro lugar Ou o segundo Ou o terceiro Aí não vale Você ganhar de novo Tá pessoal Só tá valendo Aqui mesmo Tá Se a pessoa ganhar aqui Ela tá participando Aqui Daqui também Então top comprador Ele participa aqui também Tá galerinha É nada mais justo Do que isso daí Tá bom Então Se o primeiro ganhar Aqui O primeiro ganhar Aí se ele sair de novo aqui Eu faço o sorteio outra vez Tá galera Porque aí Fica injusto As outras pessoas Não ganharem A mesma coisa Serve pra qualquer um deles Aqui Tá bom Pra todo mundo Sair ganhando também Né pessoal Aqui tá valendo mais a pena Porque o top comprador Se ele ganhar Ele vai levar esse perfume E qualquer um desses aqui Tá bom Galera Na descrição Tem o e-mail Do Pix Se você não Se você não Conseguir fazer Pelo QR Code Que tá aqui Você faz Pelo Pix Você faz Pelo e-mail Pix Que tá lá na descrição E também A primeira mensagem Vai ter também O meu e-mail de Pix Quanto mais participar Mais chance você tem De ganhar Então é isso pessoal Amanhã Eu vou ver se eu incluo Mais um perfume aqui No primeiro Ou no segundo Ou no terceiro Ou no top comprador Vamos ver Onde vai ser incluído Esse perfume aqui Boa sorte Pra todos vocês O sorteio já é domingo Amanhã É o último vídeo Que eu vou fazer Fazendo teste De projeção E fixação Desses dois carinhas Aqui Tá bom Desses dois carinhas Aqui E eu vou ver já O que eu vou incluir Aqui Esses dois aqui Galera Vai ficar Pra uma próxima ação Tá bom Vai ficar pra uma próxima ação Vai que eu coloco Esse cara aqui também Junto com esse Né galera Que o perfume Tá top demais E merece uma açãozinha Aí né galerinha Cê é louco Galera O perfume agora Tá incrível Galera O perfume Da In The Box Tá muito mais forte Do que o original O original Já deu aquela caída Tá um suave Na pele Entendeu Tá um suave E esse cara aqui Tá digno De ser um perfume Baladeiro Galera Cê é louco Cê é louco Humano Gente Tá muito parecido E muito mais explosivo O da In The Box Galera do céu Se curtiu esse vídeo Deixa aquele dedo No like Se inscreve no canal Ativa o sininho Com as novas notificações Pra ficar por dentro De todos os vídeos Que estão vindo por aí Galera Quanto mais participar Mais chance você tem De ganhar Entendeu É isso daí Fiquem com Deus E até a próxima Galera Curte esse vídeo Pro YouTube Tá entregando esses vídeos Aqui pro Jabazeiro Ficar louco Porque os Jabazeiro Vendido Tão louco Falando de mim De grupinho Falando mal de mim De um grupo De WhatsApp Falando mal de mim Em live Então vamos curtir Esse vídeo Comentar Pro YouTube Tá entregando Tá bom pessoal O meu vídeo Aqui pra todo mundo Aqui pra ficar por dentro Do que tá acontecendo Na perfumaria Não vamos deixar Os YouTubers vendidos Enganar mais ninguém Galera Aqui eu quero trazer A verdade pra vocês Se vale a pena ou não Comprar os Contratipos E os perfumes Originais também Tá bom Então é isso Fiquem com Deus E até a próxima E um ótimo final de semana Pra todos vocês Pessoal Deus abençoe vocês E família Fui 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 Fui